. 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 Boa casa 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 Boa Boa casa Boa casa Boa casa Boa casa Boa casa Boa casa Boa 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 casa 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 Então, Adriane, não se equivoque, A muestra é autêntica, eu tomei em persona do horromorfo. Não queres seguirme o negócio, hein? Esta muestra tem todos os indicadores do peor ataque de horromorfos da história da humanidade. Supongo que ouvirias falar de Londinion. Todo mundo conhece os ataques dos horromorfos a Londinion. A gente estuvo semanas sem pegar ojo. E por uma boa razão. A coisa se pôs tão fea que tiveram que volar o espaciopuerto e aislar o lugar do resto da galaxia. Não saíram muitas muestras desse mundo depois de sufrir o ataque. Mas as que o fizeram... Bom, se parecían muito a esta. Não he detectado señales que indiquem que este espécimen ha estado alguma vez em uma nave quando estava vivo. Não acho que o tenha traído a Tau Ceti. Este ser... ...ha crescido aqui. Mais rápido do que um horromorfo deveria. O que significa que... Estamos a punto de iniciar uma nova era em relação entre humanos e horromorfos. em que pode haver ataques fora de Londinion. Isto não vai acabar bem para a humanidade. Este poderia ser o fim de nossa especie. E tu... ...has venido cargando até aqui com este mau augurio. O que pensabas fazer com isto? Estas ordenes são levadas até Adrián com o análise. Deberia estar esperando o The Sixth Circo. O Circo, hein? Não me importaria tomar algo. Toma. Se pegamos o ascensor para a superfície é mais rápido. Se supõe que não devo usar, mas, dadas as circunstâncias, prefiro pedir perdão depois. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Não sei como agradecerte que te ocupases de tudo. Já somos dois. Espero que ao final não resultase um quebradero de cabeça. Prefiro fazer entregas com menos disparos, mas não foi nada que não pudesse. Bom, não esperava que tivésseis que passar por isso Mas graças Me alegro de que saísseis intactos os dois Então, pudisteis fazer o análise a fundo? Aqui o tenho Essa muestra Coincide exatamente com as que encontramos em Londinion Londinion? Isso... Isso é justo o que me temia Não me alegro de ser o portador de este tipo de notícias Isso te lo seguro Então, diga se tem algum tipo de plan para isso Agora mesmo tenho mais perguntas que respostas Então, estou tentando ver como podemos aceder A nossos dados antigos sobre os horromorfos Buen ponto de partida O que has encontrado? Está nos arquivos Os arquivos do Armisticio? Isso não poderia lidar com o gabinete? E o que acontece com o colectivo Freestar? E a casa Varun? Bom, supongo que nos podemos olvidar de isso Eu não esperava que o gabinete estivesse disposto a ouvir Mas tem gente que me devia favores O farão com duas condições Primeiro, querem ver o análise que vocês conseguirem Segundo, querem falar do que aconteceu em Tau Ceti Só conheço o gabinete de as clases de educação cívica Nunca pensé que falaria com elas Pode ser uma experiência intimidante Por isso queria assegurarme de contarte toda a verdade Antes de que accedieses a fazer nada Percival e eu somos mais que investigadores Somos cientificos militares Dirigíamos uma divisão de as C.U. que usava alienígenas Como armas no campo de batalha O sitio onde me escondia era a base de nossa unidade Depois de alguns primeiros tentos em outras instalaciones Acabou sendo o coração da seno guerra da as C.U. Uma prática prohibida desde que o armistice entrou em vigor Hace quase 20 anos Quando o ejército da as C.U. nos deixou por o que havíamos feito Então, que se supone que vocês agora? As C.U. me van a meter na cárcel por ajudar? Não, depois da guerra nos colocaram os dois por o que fizemos Hoje em dia só somos civiles preocupados Com uns conhecimentos muito concretos O daño o fizemos há muito tempo Se sabrá quem és e teu passado Bom, isso a mim não me importa Ah, bom, isso significa muito Não me enorgulho de isso, precisamente Mas durante aquela missão As C.U. nos pedieron estudiar o uso de horromorfos No campo de batalha O projeto nunca saiu adelante Mas os dados que recabou o nosso equipo Estão nos arquivos Junto ao resto da informação que se prohibiu Tras a guerra colonial Bajo a atenta mirada dos supervisores De todas as facções galácticas que ainda participam na política Mas se convencemos ao gabinete De que nos ajude a acceder a aqueles dados Nos darão as ferramentas Para verificar o que significa esta muestra E com sorte para prevenir mais ataques Como o que a produjo Bem, vamos falar com o gabinete Vale Vou entregar o análisis ao gabinete Nos vemos delante del tank En Nueva Atlântida Buena suerte Os vai fazer falta Olá Me pensava que valía para entrar en la vanguardia Pero descubrí que se me encoge el estómago Con los viajes espaciales Vale Pues antes de Vamos a A hacer las dos zonas estas La oficina de intercambio de la CES Vale ¿Para dónde es? Ahí Acha O que é isso? Joder Vale, E3